Calma, respira Não tenha pressa pra falar Não tenha medo de se abrir comigo Eu vim aqui pra te escutar Em minhas mãos ela tocou Olhando em meu olhar contou Uma história mágica de amor Disse que sou eu O homem que te faz sonhar E seu coração não pode mais deixar de amar Eu chorei na hora e não Cultive a emoção E só então que revelei Que ela era a mulher Que tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Bala de sonho e desejo Me embriaguei por de tanta paixão Naquele bar A gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Disse que sou eu Disse que sou eu O homem que te faz sonhar E seu coração não pode mais deixar de amar Eu chorei na hora e não Eu chorei na hora e não Contive a emoção Só então que revelei Que ela era a mulher Que tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Fala de sonho e desejo Fala de sonho e desejo Me embriaguei por de tanta paixão Naquele bar A gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Fala de sonho e desejo Fala de sonho e desejo Me embriaguei por de tanta paixão Naquele bar A gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Reviewed Fala de sonho e desejo Fala de sonho e desejo Emaciones Fala de sonho e desejo Ordefense